6 de novembro, completamos o ano que voltamos com o FEC Luanete 2050. Que alegria estar aqui, comemorando este momento com tantas alegrias e realizações. Foi um ano de muita conquista, Luan mandou beijo para o FEC e nos notou diversas vezes. Tivemos o prazer de ser notado pelo Max, pelo Universo Luan e pelo Luan Choco. Sem esquecer, claro, Luton e do Fernando que seguem o FEC. Neste um ano, aprendemos que o Luan é um anjo em nossas vidas. Aprendemos o quanto a amizade, mesmo com quilômetros de distância, é importante. Aqui, aprendemos que sempre vamos ter uma família para nos ajudar e nos apoiar. Luan, você é um cantor muito especial para nós. Temos orgulho de ser suas fãs. Beijos, te amo! Obrigada pela história de todos e nos dar a oportunidade de ter vocês em nossas vidas. Com suas palavras, você nos mostra que o mundo pode ser muito melhor, mesmo com suas turbulências. Obrigada aos nossos 38 mil seguidores que nos seguem em nossas redes sociais. Vocês, nossos seguidores, são a parte fundamental para nós estarmos aqui, levando palavras de conforto, vídeos e memes a todos vocês. Nós, todos juntos, estamos cada vez mais perto do Luan. E vocês estão juntos com nós. Obrigada a todos que sempre estiveram conosco. E principalmente a Deus, que me colocou nesse caminho e me fez encontrar um anjo chamado Luan. Luan, não há palavras o suficiente para explicar quanto é bom poder estar com vocês, como é lindo esse amor, essa união, essa família. O Luan jamais terá um preço, a não ser o valor de cada demonstração de carinho e compartilhamento durante tanto tempo. Um grande abraço a todos os nossos seguidores e também a equipe do Luan. Luan, obrigada por nos fazer um tom feliz. Acredite em seus sonhos, Deus afina o mundo.